Vitória! O que você está fazendo aqui dentro? Eu preciso conversar com você. Vitória, vamos fazer o seguinte. Vamos fugir? Bora. Bota suas coisas aí dentro. Aqui. É aqui mesmo. Vida? Vitória! 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 Ei! Vitória! 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 O que você está fazendo aqui dentro? Eu preciso conversar com você. Senta aqui. Senta aí! Senta aí! Ele não viu! Senta! Ele já está dormindo? Eu não sei. Não sei. Não quero nem saber. Peraí. Tá. Chega pra lá. É... É o seguinte. Eu... Queria conversar com você. Eu estava pensando hoje durante o dia inteiro praticamente. Ah. É... E eu não estou aguentando mais. Como assim? Não estou aguentando mais? Eu não aguento mais, sabe? Eu... Eu só quero você, Vitória. E... E não está dando certo. Como assim? Você não está... Você não está terminando comigo algo que a gente nem começou, né? Não! Claro que não! Terminando com você, tá doida? O que eu mais quero é justamente ficar junto, perto de você. Eu também. Pois é. Mas... Aqui não está dando certo. Você já percebeu já, seu pai... É, ele é um pouco ciumento, né? Eu não sei. Eu jurava que ele estava... Gostando de mim, mas... Talvez ele goste um pouco só, mas... Mesmo assim, eu acho que... Eu acho que é com o tempo. Ele vai se acostumar, sabe? Né? Porque eu nunca traço um menino, assim, para casa. Difícil. Não sei quanto tempo isso vai demorar. Eu não sei. Vitória, vamos fazer o seguinte. Aqui. Vamos ser felizes. Eu e você. Vamos... Vamos fugir. Vamos sair daqui. Vamos para outra cidade. Vamos... Vamos morar junto no Beco. Morar junto? Como assim? Eu e você. Vamos morar junto. Eu sou o patrão do Beco. Você vai ser a rainha. Eu? Rainha? Sim, Vitória. Eu e você. Sério. A gente... A gente pega, a gente sai por aí. Vamos desbravar o mundão. Vamos... Eu e você num mundão louco aí. Um maior casal... bonito. Eu e você junto. Para sempre. Nós dois? Sim, eu estou falando sério. Você... Espera aí. Espera aí. Calma aí. Você está falando em... Fugir? Sim. Eu... E você. Tá. Muito legal, né? Fugir. Ficar com você juntinho assim, né? Morar junto. Raiando o Beco e tal. Mas... Fugir? E se não der certo? Não interessa. Já deu certo. Já? Nem eu e você. É isso que importa. O resto... O resto é resto. Será que meus pais não vão ficar bravos demais? Eu não sei. É... Eu acho que não. Não. Você viria comigo? É claro. Tá, mas quando que a gente vai assim, né? A gente tem que armar um plano. Assim, né? Como que a gente vai... Fugir assim do lado. Hoje. Hoje? Hoje. Aí você. Perdido no mundo. Sei lá. A gente pega... Aluga um motorhome, viaja por aí... Motorhome? O que é motorhome? Aquelas casas que moram dentro, sabe? Casa que moram... Eu acho que toda casa a gente mora dentro. Casa sobre rodas, que viaja por aí. Casa com rodas? Tá, olha. A gente fica só pelo bem mesmo. Tá, tá. E aí, você topa? É claro que eu topo. Tá, então hoje é noite. É. Eu... Bato aqui na porta do teu quarto. Uma hora da manhã. Tá bom. Na teus pulo. Organiza o que você tem pra organizar. Bota uma roupa pra dentro da mala. Tá. Depois, se precisar, comprar roupa pro seu compro. O que importa é que vai estar eu e você. Tá bom? Parece que eu vim terminar o banho. É, acho que ela já tá saindo. Melhor você ir. Tá. Tá. Então uma hora. É, uma hora da manhã. Eu te espero aqui. Tá. Até depois. Tenho. Tá. Desculpa. Passar aqui. Vai. Tá. Tchau. Quase uma hora da manhã E aí? E aí? Tá pronta? Tô Peraí, com licença Você tem certeza? É, eu tenho Não vai se arrepender, né? Tá, vamos então, cuidado com o barulho, tá? Vai Eu nem acredito Eu nem acredito que a gente está fazendo isso É, um pouco de loucura, mas, né? Vai dar tudo certo, vamos Tapa de tempo para o meu casaco Tá, toma Vai, vamos lá Foi bom estar aqui Mas agora é só Eu e você Vem Deixa que eu fecho a porta Fechou? Fechei Nossa, o carro está tudo rosa Bem vida Partiu para uma aventura e a maior aventura da nossa vida, né? É, eu posso ser deserdada, né? Minha família desistir de mim Não quiser mais como filha, mas tudo bem Isso aí é Minha irmã também pode ficar brava comigo Parar de falar comigo Também, mas Eu estou com você Isso não vai acontecer Será? Isso não vai acontecer Se acontecer A gente está junto Vai, vamos, vamos, vamos Você escutou? Eu escutei Acho que foi o vizinho Bota as suas coisas aí dentro Meu Deus do céu Vai, no 3 Você quer guardar algumas coisas? 2 Quer ajuda? 3 Tá certo? Como você está forte Eu estou malhando, né, vida? Vai Vai, me ajuda Calma Vai colocar de ladinho Ai Poxicou Desculpa É que você não está tão forte Sem tudo mesmo Vai, empurra Vai, vai, vai Correi Tem que fechar, né? É, ou fecha, ou fecha Shhh Que barulho foi esse? Ah, foi o carro que baixou sozinho Cara, parece que as coisas É, a frente baixou A frente baixou Então vamos Pode ser no final Passou o carro lá embaixo Pode entrar Bora Eu não é um quadro lírio Pintado por Deus Sou mais um louco pensando em me acer Era a segunda maravilha do universo Que a primeira ela gerou Eu ajudei a fazer Ela até foi só que entornou na mulher de nossa lua Não Quase Agora vai Vitória Oi Olha que bonitinho Tem a caminha Piazinha Ah, tá bom Tem até piazinha Como é que você tem energia? São três e quase quatro horas da manhã, Vitória Ué, tô vendo Brinquedade Olha que beleza Que bom que você tá falando Imagina quando a gente tiver um filho assim Daí comprar tudo Ó, uma filhazinha Não sei É, uma menina Uma menina Se for moleque meu Já vai pegar logo um caminhão bitrem desse aqui Com todas as naves em cima Isso aqui é feio Mas tudo bem Dá nada Não tem nenhum golfe aqui não Caraca, é verdade, mano Tem chance de ser gêmeos É Porque você é gêmea Aham Tem mais gêmeos na sua família? Tem Puta merda, vai ser gêmeos? Nossa senhora Tô ferrado demais Vai ter tudo em dobro Olha os ursinhos Ai meu Deus Quer que eu compre? Não precisa não Essa menina tá meio estranha Tá meio estranha Tá meio judiada, né Tava ver se tinha algum golfe aqui Mas não tem não, Vitória Não tem não Tava vendo aqui Só tem fusca Fusca não tem golfe Gente, pelo amor de Deus, cara Bom, tá, mas você não ia no banheiro, Vitória? É que eu me... Se perdeu Tá Vai, vamos Bora Vida Ai Quer ficar bom assim? Vai pra trás? É, pra trás Fica linda de qualquer jeito É? É, não tem o que fazer mesmo, né Eu sou apaixonada É Eu queria saber mais uma vez Se você Tá preparada Se você não vai se arrepender Óbvio que não, né Se eu já tô aqui Me arrepender do quê? Né? Mas você sabe que sua vida vai mudar Né? Tipo É, né Você vai ser a rainha do beco Tipo É Balneário e Londrina tem uma diferencia, né Balneário tem praia E Londrina não Londrina só tem o lago, Vitória Tá? Tem o lago e a porta É E tipo assim É Eu acho que é uma atitude Importante pra gente Sabe? Tipo isso que a gente tá fazendo A gente vai ver que casar, né Sim Que mora junto É verdade A gente vai ver que casar Eu não tinha pensado Parar pra pensar Mas é verdade É Bom Eu tô Mais que preparado É Certeza? Sim, mano Tô indo calor do momento Tem que ver se você não se arrependeu Não Não me arrependi Não vou me arrepender Na verdade faz tempo já que eu penso nisso Sabe? Como seria se a gente morasse junto Como será? Se as coisas acontecessem e tal Desde antes de ir pra Londrina, tá? Só pra você saber Lógico Eu já fui fisgando você já Eu já fui tipo assim Depois da intenção Ela tem que ser minha Tem que ser do pai Como você sabia que eu ia voltar com você? Eu não sabia Eu só tentei Entendeu? Fui atrás E Pelo jeito deu certo É Eu acho que talvez no fundo eu sabia que Você ainda sentia alguma coisa por mim, sabe? É Eu via aqueles Eles bobos lá Que ficavam correndo atrás de você Eu falava Mas isso não nem combina com ela Confesso que bateu até um ciúme, né? É? É Bateu um ciúme É, bateu um ciúme Porque é Bateu Ciumento 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 É sim Ciumento Cara, você para Cara, viu? Óbiquinho, óbiquinho Ai, tá bom Ai, óbiquinho Tá aqui, óbiquinho São quase cinco horas da manhã A gente vai chegar lá Bem tarde Ou Cedo já, né? De manhã São 700km É longe Falta mais ou menos 150km É Eu não lembrava que era tão longe assim É show É show Mas relaxa, tá? A viagem tá sendo legal Tá sendo gostosa A gente tá escutando bastante música Lembrando das antigas Músicas das antigas Tá sendo da hora E quando chega lá A gente vê É, porque eu tenho que comprar roupa nova, né? Eu nem trouxe tudo Tá, é uma coisa que eu ia te perguntar E sua família? Você não quer mandar uma mensagem pra eles? Eu acho que é melhor eu mandar quando a gente chegar, né? E outra A internet na estrada nem funciona direito E eu não vou ficar mandando mensagem Três horas da manhã Ah, você tem razão Tá Vamos lá, então? Então vai Que Deus abençoe a nossa viagem Aliás, que continue a vacina a nossa viagem E abençoe a gente, né? Daqui pra frente, né? Ah, você tem razão 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 Vitória, Vitória, vida, sol, eu dormi muito, dormiu, chegamos, caramba, já chegamos? Então eu dormi bastante, dormiu, você tá bem? Nem acredito que a gente tá aqui, vamos sair, que calor, que horas são, são 7h52, eu não acredito nisso, nem tô acreditando que eu tô vendo isso, não é possível, olha quem tá lá já, já tá tomando uma, é isso que nós vamos ver agora, se ele tá tomando uma ou não, mas depois a gente vai lá, o aranha já tá acordado, lar, doce lar, deixa eu abrir aqui as coisas aqui, o portão, acho que nem sei o dia que eu tô com a chave de casa, ô meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, estamos no beco, é, até que senti saudade daqui, sabia? Sério? Pois é, fazia tempo que você não vinha, né? Sim. Pois é. Bom, vamos tirar as coisas do carro? Vamos, tem muita coisa pra pegar lá dentro. É, pois é. Eu quero um banho, ó. Eu também tô precisando de um banho. Mano, eu tô morto, tô muito cansado, eu sei que você deu uma descansada, mas... Nossa Senhora. Tá, vamos tirar as coisas daqui? Espera aí, deixa eu te ajudar aqui. Pega a sua mala também, deixa eu botar já as coisas pra cá. É, pois eu... Alguém deixou a luz acesa, a luz de fora acesa. Provavelmente o Luan, né? Depois eu pego essas coisas aqui. Bom, só queria falar pra você que antes da gente entrar, pra gente entrar com o pé direito, eu tô feliz que você esteja aqui novamente, eu nem tô acreditando direito o que está acontecendo. Ah, é, motorizada já de manhã. Liminha, meu parceiro. É, Liminha, meu parceiro. O que que acontece? É... Tô feliz que você tá aqui. Eu também tô. E... Não falei? Vai voltar? Não vai. Não vai. Não vai. Eu vou. Bom, o que que acontece? A vitória tá pra cá. Aí, ó. Não falei? Falei que era o meu parceiro? Fala tu, rapaz. Como é que você tá? Bom demais? Temos que resolver aquela questão da motorizada, hein? Rapaz, eu tava viajando. Não tô pra cá, mas não vai dar um jeito nisso aí. Demorou? Essa semana aí nós já resolvemos esse trem já. Fechou. Fechou? Tá indo pro tram, pai? Lá na Pedal Sul, né? Demorou. Nós troca a ideia essa semana aí. Fechou? Deixa comigo. Deixa comigo. É nóis. Um abração. Valeu. É, fi. É o bojo das motorizadas. Vou acordar cedo aqui, né? Vou acordar cedo aqui, né? Vou acordar cedo. Tá, 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 tá. Essa tá solcando. Só o que? Só o cano. O que que é isso? Hã? Tudo bem. Tá solcando. Bom, eu tô feliz. Entrar? Entrar. Pé direito. Vai. Ó. Pé direito. Pé direito. Vai. 1, 2 e... Aêêêêêêêê. Bora. Meu Deus do Céu. Eu vou dar um jeito de guardar esse carro aí. E acho também que eu preciso dormir um pouco. não é um pouquinho né a semana minha audi no golfe mk5 e nem tô acreditando que esse carro tá aqui né não vida esquerda é que você não conhecia ele né esse que é o meu gol fica assim na vez que você veio ele tava arrumar não tinha estragado nada a gente só tava tirando a blindagem dele tá trancado longa história a gente conversa depois sobre está sobre a porta aqui só para ver como é que as coisas por aqui porque a não 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 tem outra chave e deixar a chave ó eu vou pular sacada sacada para resolver isso não adianta né não adianta a gente pega as coisas que eu quero tomar logo Esse sofá é gostoso. Espera aí. O que? Está faltando alguma coisa. Mudou um pouco aqui, né? Tinha uma mesa ali. Forno ali. Tinha um forno ali. Tinha um freezer lá. Na verdade, meus pais saíram daqui. Meus pais não estão mais morando aqui. Como assim seus pais? A gente alugou uma outra casa para eles. Ah, então agora você mora sozinho. Não. É, colou aí com a Duda também. Por enquanto. Você entendeu? Os pais. É isso aí. Bom, eu acho que a gente está precisando descansar. Também. Estou com a cara de acabado. Dois. E você também. Vamos trazer as coisas para dentro. E... Dormir? Tomar um banho. Não. Banho primeiro. Ninguém merece ficar dormindo com o outro. Vai você primeiro? Pedido, né? Hum? Você primeiro? Tomar banho? É. Você acha que eu vou tomar banho? Tem que pegar as coisas. É. Você... Você vai tomar banho comigo? Tá louca, não? É. Só estou perguntando. Eu, hein. Não. É porque, né? É? Obrigado. Ué, só banho? Eu, hein. Não. Então, você está com bastante sono, não é? Com sono. Melhor não. Eu, hein. Eu, hein. Eu, hein. Eu, hein. Eu, hein. Eu, hein. Eu, hein.